Sometimes I'm feeling high, but sometimes I'm feeling low. I wanna stay inside, I could call my bed my home. I've been trapped inside my mind, that's what keeps me in the zone. I think that I'll be fine, but I do not really know. A história é centrada em Yoshino, um garoto normal que cursa o colegial junto com seu misterioso amigo Mayro. Mayro faz um trato com uma feiticeira chamada Kazi, para caçar os assassinos de seus pais e irmã. Agora Mayro sumiu, e a Kazi confronta Yoshino. Yoshino acaba envolvido em uma crise que pode acabar com o mundo. Elf and Liade mostra uma evolução da humanidade, os Diclônios. Os Diclônios se parecem muito com humanos normais, porém, possuem algumas diferenças. Uma glândula pineal de tamanho exacerbado, um par de pequenos chifres em suas cabeças, olhos e cabelos avermelhados barra rosados, e conseguem sentir a presença de outros de sua espécie. Como resultado da mutação na glândula pineal, competem a telecinese. Desenvolvem estruturas de natureza desconhecida, de ação física similar à de braços, denominados vectores. A força que tais estruturas possuem o poder de meiramente reduzir uma cabeça humana em bocados, e parar tiros. Por causa dessas características especiais, os Diclônios sofrem preconceito, tanto por medo de suas potencialidades quanto por interesse da espécie humana. Uma relação de extermínio e uso se estabelece. Os humanos desejam exterminar os Diclônios, mas antes, aproveitam-se deles para pesquisas, e os Diclônios desejam eliminar os humanos por vingança pelos maus tratos e sofrimentos causados pelos humanos. Os Diclônios Tegami Bashi conta a história de Lago Seying, um garoto de 12 anos, que nasceu no dia da tremulação, ou seja, o dia em que o sol artificial parou de funcionar por motivos desconhecidos. Ele acaba querendo se tornar um Tegami Bashi, uma espécie de carteiro que entrega cartas e pacotes importantes por Amber Grunt, a terra da noite eterna. Conta como um garoto chamado Simbad conquistou várias Dungeons e Dijins, se tornando um dos reis mais poderosos do mundo mágico. Apesar de ser anterior às outras animações de magia, é possível assistir a Simbad sem ter visto outras temporadas. Simbad Nubouken narra a vida e as aventuras de Simbad. Simbad. Ele nasceu com o destino de se tornar o suzerano dos sete mares e, para isso, precisará do poder do rei, escondido em uma dunzion localizada entre os países Partevia e Reim, que, no momento, estão em guerra. Para mudar o mundo e livrar seu vilarejo da opressão do governo, Simbad vai atrás desse grande poder guiado por Uman, o magia viajante. Sete adolescentes em 1955 têm que aprender a viver juntos no mesmo porão, no reformatório de Shio. Confinado em uma sala onde sofrimento e humilhação são diárias, eles estão esperando um raio de esperança em um mundo escuro, encarcerar. A história segue a sua vida juntos e como eles se movem em seguida. Numa manhã comum tudo acontecia normal como em qualquer outro dia. Ponto do telhado, Komuru Takashi, o personagem principal, observa um estranho acontecimento nos portões do colégio. Um homem suspeito está causando confusão. Um dos professores ao tentar expulsá-lo, acaba sendo mordido pelo homem suspeito e em meio a gritos de desespero dos outros professores ele se levanta, porém agora ele é um zumbi. Ele então começa a comer os outros professores que estavam com ele. Vendo isso, Takashi corre de volta para dentro do colégio e se une junto com sua amiga Miyamoto Rei e o namorado dela Igo Isashi do qual é o melhor amigo. Agora o colégio já está infestado de professores e outros colegiais zumbis. Os três decidem então ir até o telhado, mas no caminho eles encontram um professor que foi transformado em zumbi. Esse professor acaba por morder Isashi, que fica com o braço ferido. Após eliminarem o zumbi, eles conseguem chegar até o telhado da escola, além de encontrar diversos zumbis e alunos normais sendo atacados por eles em seu caminho. No telhado Isashi começa a sentir os primeiros efeitos da mordida provocada pelo zumbi. Aos poucos ele começa a se transformar, até chegar ao ponto dele perder a consciência e ameaça atacar a Rei. Takashi ao ver que seu amigo não era mais ele, decide então atacá-lo, acertando sua cabeça com um bastão de beisebol. Após uma série de eventos dentro do colégio, Takashi e Rei se encontram com as personagens. Assim então começa a história de sobrevivência desse simples grupo escolar, em meio a uma enorme quantidade de zumbis, que se espalha por toda a cidade. Navio e sombria cidade de Ergastulum, cheia de homens poderosos e ladrõesinhos, prostitutas à solta e policiais sujos, há alguns trabalhos sujos demais até mesmo para seus habitantes cansados lidarem. Conheça-os fazem tudo, Nick e Vorick, que cuidam dos trabalhos que ninguém mais vai resolver. Até o dia que o Tira que conhecem pede ajuda para derrubar uma nova gangue se metendo no território de uma família da máfia. Parece ser um negócio e destruição como sempre, mas os fazem tudo estão prestes a descobrir que este trabalho é muito mais do que esperavam. Narumi Fujishima é um jovem estudante normal que vive junto de sua irmã mais velha, porém, sempre por decisão dela, acabam por mudar de cidade com bastante frequência, tornando Narumi alguém introvertido e que preferia ignorar todos os seus colegas, não chegando sequer a saber seus nomes. Faz parte do clube de computação, embora seja o único membro, o que faz com que a Iaka Shinozaki vá falar com ele e pedindo que fizesse parte do clube de jardinagem uma vez que ela também é a única integrante do mesmo. Acaba por aceitar o convite por não ter mais o que fazer, iniciando uma amizade entre eles. A Iaka leva-o para conhecer a loja de rama em Anamaru onde trabalha, ajudando sua irmã mais velha de consideração que é chamada por todos de Minsan. Lá, Narumi conhece a equipe de Detetives Net formado por três rapazes. Tetsu, um viciado em jogos de azar que havia deixado a escola. Shouza, um otaku por militares que sempre veste trajes de camuflagem e carrega armas. Ziro, um gigolô. Eles o encarregam de ir levar um pedido de ramen para um quarto no terceiro andar da loja onde se localiza uma placa escrito firma de investigação Net. Esta é a única coisa Net para se fazer onde vive Alice, uma misteriosa garota que passa o dia fechada em seu quarto, sentada em sua cama, cercada por condicionadores de ar, computadores e ursos de pelúcia, recusando-se até a levantar-se para buscar o ramen que Narumi havia trazido. Apresenta-se como uma detetive Net, diz que os outros três rapazes são parte de seu grupo e buscam ajudar nas investigações. Narumi acaba por tornar-se um de seus assistentes e contribuindo na solução dos mais diversos casos. A história se passará em Londres, onde encontraremos o misterioso Café Forbidden, que só abre a noite. O anime é protagonizado por uma menina que foi à cidade para estudar e que acaba conhecendo vários homens bonitos que trabalham naquele lugar, um lugar onde a fronteira entre o mundo humano e o submundo desaparece. Brotherhood. Final Fantasy XV. Uma se passa em Eus, um mundo similar à Terra moderna, ocorrendo antes dos eventos de Final Fantasy XV. O reino de Lucis, guardião do último cristão mágico do mundo, está em guerra contra o tecnologicamente avançado Império de Niflém, com este tendo dominado todo o mundo conhecido. Um acordo de paz é alcançado entre os dois países depois de anos de guerra. Como parte do acordo, o príncipe Noctis Lucis Caelum, filho do rei Regis Lucis Caelum Xiei e o herdeiro do trono, deverá se casar com Luna Freia Nox Fleuret, ex-princesa de Tenebrai e agora uma refém de Niflém. Noctis parte para seu casamento acompanhado de seus leais companheiros e amigos. Gladiou-los à Mícita, prompto Argentum e Irine Sintia. Niflém entra e invade Lucis enquanto eles estavam em sua viagem, roubando o cristal e matando Regis, deixando Noctis em uma jornada para reconquistar seu trono e derrotar Niflém. Transcrição e Legendas Pedro Negri